Fala galera, aqui é o Mac do canal Macland e é mais uma vez com vocês, sejam bem-vindos ao Top Champs do patch 10.18, um patch que acaba de chegar ao League of Legends, mexe bastante com o metagame, temos algumas surpresas interessantes ao longo desse vídeo, então convido vocês a sentar a assistir aqui comigo, vocês vão ver que nós classificamos os personagens aqui de acordo com a popularidade e com a taxa de vitórias, ou seja, é o melhor dos cenários para que você consiga, desenvolver, ganhar mais partidas e escalar o elo, esse vídeo é feito em parceria com a página Detonando Controle, o canal dele está no comentário fixo e na descrição do vídeo, vamos ajudar, ah, mais uma outra coisa, às sextas-feiras acontece um campeonato de League of Legends na Maclandia, chama-se Maclandia Pro League, traga seus familiares, seus amigos, venha assistir com a gente, gostando do vídeo? Deixe um like, inscreva-se no canal, compartilhe e seja um dos membros da Maclandia. Convido você a participar de uma brincadeira ao longo desse vídeo, a cada uma das rotas eu vou dar dicas de personagens e conseguindo acertar todos esses campeões, você coloca aqui nos comentários uma informação, tudo bem? Vamos começar pela rota superior e se você acertar todos da rota superior você coloca aqui nos comentários a nota D, tudo bem? Então vamos lá galera, um personagem que é um anjo que avança muito ao longo do jogo, vai se desenvolvendo, abre mais asas, começa a atacar à distância, um outro personagem que causa toneladas de dano e a sua passiva faz com que você cause dano ao longo do tempo nos campeões inimigos através da hemorragia, e um outro ninja que tem uma ultimate de alcance global em que ele fornece uma grande quantidade de escudo, acertou todos? Em terceiro lugar, na rota superior, com 7,6% de popularidade, 51,6% de vitórias e 6,6% de banimentos, a Kayle ou Kylie como preferirem, acaba de receber um buff e o E dela não custa mais mana, A personagem se torna extremamente forte e consistente, especialmente em partidas mais longas, para ela nós construímos nas runas, agilidade nos pés, cura excessiva, espontaneidade, golpe de misericórdia, entrega de biscoitos e tônico de distorção do tempo Na parte de atributos utilizamos velocidade de ataque, dano, armadura ou resistência mágica de acordo com o que você está enfrentando do outro lado, se você tem dúvida sobre quem é AD ou sobre quem é AP, na página inicial do canal você vai encontrar esse material Mais uma coisa, na página inicial do canal nós temos os benefícios de membros e também as datas em que eles vão acontecer Bom galera, aqui existem os itens sugeridos para Kayle nesta ordem de construção, feitiços que você vai levar, itens iniciais e maximização de habilidades Isso se repete para todos os personagens desse vídeo Em segundo lugar, na rota superior, com 8,5% de popularidade, 50,7% de vitórias e 54,2% de banimentos Darius, Darius galera, está extremamente forte, sempre banido, é um personagem muito poderoso, consegue bater de frente com o Seth e com o Mordekaiser E está numa fase muito boa, especialmente se você fizer esse combo aqui que é extremamente apelão Nas runas levamos Conquistador, Triunfo, Espontaneidade, Golpe de Misericórdia, Manto de Nimbus e Celeridade O Manto de Nimbus permite com que você ganhe bastante velocidade de movimento após conjurar no feitiço Celeridade aprimora todas as suas fontes em que cede velocidade de movimento A runa do fantasma, ela vai combar muito bem com isso, o seu Darius vai ficar praticamente na velocidade da Lux E em breve teremos um guia completo com todas as dicas e tudo que você precisa saber sobre o campeão Darius Nas mãos de um especialista aqui do canal E em primeiro lugar, na rota superior, com 9,4% de popularidade, 52,8% de vitórias e apenas 3,4% de banimentos Shen galera, o personagem está extremamente forte, começa a aparecer de modo consistente Teve um nerf no escudo dele, mas mesmo assim ele ganhou 20 de escudo, aí agora ele perdeu 10, então no final do dia ele ficou com 10 É um campeão interessante, forte, causa bastante dano, possui mecânicas insanas E nós também consultamos um especialista em breve vídeo aqui na maquinária, então inscreva-se e ative o sininho Para o Shen nós levamos, aperto dos mortos-vivos, golpe de escudo, ventos revigorantes, revitalizar, golpe de isleal e caça suprema O personagem é maravilhoso galera, fiquem de olho aqui no canal E agora vamos às dicas dos caçadores, a brincadeira continua Se você acertou todos os campeões até aqui, coloque nos comentários hashtag nota C, ok? Bom, um personagem que é extremamente liso, a habilidade que ele permite com que ele se torne invisível e teleporte pequenas distâncias A sua ultimate permite com que ele invoque um clone, né? E é o man do rodil, consegue adivinhar? Um outro personagem que é mecânica pura, muitas pessoas chamam ele de QQQ É um personagem que escala muito bem ao longo do jogo e sua habilidade Q também deixa ele intangível E um outro personagem que utiliza uma poderosa foice, tá até aparecendo na tela aí E pode alternar entre uma forma de sombras e uma forma Darkin Acertou todos? Vamos lá Em terceiro lugar, na selva, com 8,3% de popularidade, 50,9% de vitórias e 15,1% de banimentos Shaco chega no League of Legends novamente sendo um personagem muito poderoso Ele pode ser construído AD ou AP, mas atualmente a build AD dele está bem representativa Para o Shaco nós levamos colheita sombria, impacto repentino, globos oculares, caça suprema Não, caça incansável, espontaneidade e golpe de misericórdia Relembrando que temos atributos e tudo aqui que você precisa para fazer um excelente Shaco Em segundo lugar, na selva, com 10,7% de popularidade, 52,2% de vitórias e 27,6% de banimentos Mastery volta a aparecer no League of Legends de modo consistente Eu só não entendo o que aconteceu com você, Echo, por que você sumiu? Bom, para o Master levamos conquistador, triunfo, espontaneidade, golpe de misericórdia, impacto repentino e caça voraz E em primeiríssimo lugar, esse vai ter duas fotos, não se preocupe, tá? Com 14,2% de popularidade, 51,1% de vitórias e 15,7% de banimentos Caim, né? Caim extremamente consistente, um personagem que se adapta a todos os estilos e tipos de partida Podendo ser construído na forma vermelha da Arkin, quando sua equipe precisa de linha de frente, um tanque mais controle Ou na forma assassino das sombras, quando sua equipe precisa de um assassino adicional Para ele, nós já falamos aqui das runas, né? Não, não falamos Para ele, levamos na forma vermelha, conquistador, triunfo, lenda, tenacidade, até a morte, impacto repentino e caça voraz E para a forma azul, nós levamos colita sombria, impacto repentino, globos oculares, caça incansável, foco absoluto e tempestade crescente Agora, vamos para a rota do meio Vamos às dicas da rota do meio, e se você acertar todos os personagens, coloque nos comentários nota A Beleza? Então, uma maga extremamente poderosa que ganha uma skin por semana, brincadeira Mas a ultimate dela tem um alcance imenso e a gente sempre brinca que ela vai ganhar uma skin toda vez que o League of Legends tem algum bug A queridinha da Riot Games, a Naruto de 9 caudas aí, que causa muito dano e acabou de sofrer um ajuste no kit de habilidades E o mestre das sombras, que arremessa shurikens que causam toneladas de dano Acertou todos? Vamos lá Em terceiro lugar, entre os midlaners do League of Legends, com 7,5% de popularidade, 53,4% de vitórias e 6,7% de banimentos Lux, galera, está extremamente poderosa Ela, inclusive, está consistente como suporte, já vou te dando um spoiler pra vocês Bom, para a Lux, levamos Cometa Arcano, Faixa de Fluxo de Mana, Transcendência, Chamuscar, Entrega de Biscoitos e Perspicácia Cósmica E, em segundíssimo lugar, na Rota do Meio, com 11,7% de popularidade, 51,3% de vitórias e 7,1% de banimentos Ficamos aí com a Ahri ou Ahri, como preferirem Para ela, levamos Eletrocotar, Impacto Repentino, Globos Oculares, Caça Suprema, Faixa de Fluxo de Mana e Transcendência Essa runa da Transcendência, que ela tem uma brincadeira muito divertida De você construir alguns personagens que usam ela e lotar eles de itens que dão redução do tempo de recarga Você já fez isso, o personagem fica muito forte, porque depois que passa dos 40% Aquele excedente de redução de tempo de recarga se transforma em AD ou AP adicional pro seu personagem Sabia, Jeff? Desce? Então vamos lá Em primíssimo lugar, na Rota do Meio, com 11,9% de popularidade, 50,9% de vitórias e 36,4% de banimentos Ficamos aí com o Zed, campeão extremamente poderoso, forte, causa toneladas de dano e é bem banido, inclusive, né? Para o Zed, nós levamos Eletrocutar, Impacto Repentino, Globos Oculares, Caça Suprema, Transcendência e Chamuscar Esse personagem já aconteceu comigo, deu ser abatido pelo Zed, voltar para a lane e quando ele chega lá já tem ultimate de novo Você já passou por alguma experiência similar? Conta aqui embaixo a sua história, tá bom? E agora a gente vai para o bot lane Se você acertou tudo até aqui, coloque nos comentários hashtag nota B Porque você tá acertando tudo, hein, galera? Tudo, tudo, tudo mesmo Bom, vamos lá, vamos às dicas Um personagem que o número mais poderoso dele é o 4 Uma arqueira de gelo que resiste a inúmeros nerfs e continua sendo uma das melhores iniciadoras do League of Legends E a Mendo Mac, a xerife de Piltover, que está extremamente forte e já tem nerf anunciado nela para o 10.19 Então aproveite essa última semana aqui que a coisa não vai ficar boa lá na frente Em terceiro lugar, entre os atiradores do League of Legends com 16,7% de popularidade 51,9% de vitórias e 3% de banimentos, ficamos aí com o Jin Jin é um campeão versátil, interessante Também vou trazer vídeo dele aqui para o canal com especialista E é um personagem com muita utilidade, galera, e causa muito dano Para ele, atualmente estamos levando agilidade nos pés Presença de espírito, lenda, linhagem, golpe de misericórdia, manto de nimbus e tempestade crescente E em segundo lugar, entre os atiradores do League of Legends com 17% de popularidade 51,4% de vitórias e 6,3% de banimentos Ficamos aí com a Ashe A Ashe que resiste muito bem a toneladas de nerfs Continua sendo uma atiradora muito constante Para ela, levamos ritmo fatal, presença de espírito, lenda, espontaneidade, golpe de misericórdia, calçados mágicos e velocidade de aproximação Sendo essa runa a maior fonte de poder da campeã E em primeiríssimo lugar, entre os atiradores do League of Legends com 23,3% de popularidade 51,4% de vitórias e 50,9% de banimentos Caraca! Aqui é o tremendo Mac Tá forte, galera, recebeu 2 de AD, 5 de movimento Arrancaram 5 de movimento, os 2 de AD Ainda está lá, mas vamos ver o que eles vão fazer no próximo patch Então vamos aproveitar agora a catering Quando ficar disponível, é uma escolha prioritária Para ela, levamos agilidade nos pés Presença de espírito, lenda, linhagem Golpe de misericórdia, manto de nimbus E tempestade crescente Hora dos suportes! Vamos às dicas? E se você acertou tudo até aqui, coloque nos comentários Nota A Não, quer dizer, nota S Porque você merece um S que você mandou super bem E não foi fácil esse vídeo, tudo bem? Então vamos lá, galera É um personagem que é uma maga que causa muito dano E o Q dela pode atravessar uma unidade e prender a unidade atrás E ela é meio... Era meio que um par romântico do Ezra Uma pequena york que carrega uma bolsa enorme E tem uma fadinha que ajuda ela E uma outra personagem que quando acerta o Q da gente A ligação das trevas Dá tempo de você ir tomar um banho e voltar Seu personagem ainda está preso Acertou todos! Em terceiro lugar, entre os suportes do League of Legends Duas lanes Duas lanes ela tá mandando ver, gente O personagem tá monstro Com 12,6% de popularidade 50,9% de vitórias E 6,7% de banimentos Ficamos aí com a Lux A Lux como suporte Recomendo levar Cometa Arcano Faixa de fluxo de mana Transcedência Chamuscar Entrega de biscoitos E perspicácia cósmica Em segundo lugar, entre os suportes do League of Legends Com 13,3% de popularidade 52,3% de vitórias E 19,4% de banimentos Nossa querida Luluzinha Lulu extremamente forte Ela lida muito bem contra a Catarina Zed e outros personagens que causam dano Muito rapidamente Graças à habilidade W dela Outra coisa O meta está a favor do feitiço Exaustão Então uma Lulu de Exaustão Meu amigo, com certeza vai te ultrar geral Para a Lulu você leva Aery Faixa de fluxo de mana Transcedência Chamuscar Entrega de biscoitos E perspicácia cósmica Em primeiríssimo lugar Entre os suportes do League of Legends Com 13,3% de popularidade Quase que empatada Que a Lulu venceu Só por um pouquinho 50,6% de vitórias E 48,1% de banimentos Morgana Morgana também recomenda levar o Cometa Então você leva Cometa Arcano Faixa de fluxo de mana Transcedência Chamuscar Sincronia perfeita E entrega de biscoitos Galerinha Então agora a gente vai Para um dos momentos mais legais Desse vídeo do League of Legends Nós vamos falar Quem está sendo banido No League of Legends É legal e é triste É legal que a gente sabe Que está sendo banido E a gente já se precaver Mas é triste Porque se você é main Em um deles você vai ficar muitas partidas Sem poder usar esse personagem Em quinto lugar Entre os campeões mais banidos Do League of Legends Morgana Com 48,1% de banimentos Em quarto lugar Caitlyn Com 50,9% de banimentos Um abraço para o Dan Quem diria que viríamos a Caitlyn Aqui entre os mais banidos Em terceiro lugar Ione Com 51,9% de banimentos O personagem novo do League of Legends Realmente é muito impactante Logo logo teremos a Samira também Para a gente banir Certo ou não Em segundo lugar Darius Com 54,2% de banimentos Um abraço para o Luiz Aí do canal Gente do céu E em primeiríssimo lugar Ele O legendário único O Supremo Iaço 54,4% de banimentos O 54 deve ser só preventivo Para não cair no nosso time Não é verdade? E quanto aos campeões Mais esquecidos do League of Legends Em quinto lugar Ivor Com apenas 1,1% De popularidade Em quarto lugar Cork Com 1,1% De popularidade O Cork Ele é bom Gente Não sei Por que sumiu Bom Não é verdade O combo dela Com a Kiana Até que é legal Mas é muito específico E vamos aos melhores Eu gravei esses dias Um vídeo com o Lord Semi Aqui no canal Da Maquilândia Olha na página inicial Na playlist Como ser pro E vocês vão aprender Tudo Tudo mesmo Sobre esse personagem E agora nós vamos falar Sobre os doadores De PDL Aqueles personagens Que quando cai na nossa equipe Dá até vontade De chorar Bom Em terceiro lugar Entre os doadores De pontos de liga Temos a Irelia Com apenas 44,7% De vitórias Em segundo lugar Nidale Com apenas 44,1% De vitórias E ela A legendária A única A exclusiva A doadora de pontos de liga Do patch 10,18 É a Kiana Com 43,2% De vitórias Que tá acontecendo Esse personagem Tá tão nerfado assim Deixa um comentário Aqui embaixo Vamos falar sobre a Kiana Beleza galera Então é isso aí Esse foi o nosso Top Champs do patch 10,18 Se você acertou Se você curtiu Se você se divertiu Por favor Deixa um like Inscreva-se no canal Ativa o sininho Veja se seu sininho Está ativo Por favor Pro YouTube Entregar o vídeo Pra vocês Sejam dos membros da Maquilândia Benefícios exclusivos Na página inicial Tem todas as datas Aí Dos nossos benefícios Muito obrigado Um grande abraço E lembre-se Vocês são OP Valeu galera Tudo de bom